Oi gente, começa agora uma edição especial do Boletim Ciência. Você tem acompanhado aqui no Boletim edições dedicadas à produção feminina de conhecimento. Fazemos parte das celebrações motivadas pelo dia 11 de fevereiro, Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, data instituída pela ONU em 2015 com propósitos bem expressivos, entre eles, aumentar a participação feminina na ciência. Neste sentido, a Fundação Oswaldo Cruz reafirma o compromisso institucional com a equidade de gênero no campo científico e realiza um mês de atividades, sendo eventos online nas unidades e regionais e alguns até presenciais. Claro, com todos os protocolos de segurança por conta da pandemia. Acesse a programação em portal.fiocruz.br. E hoje no Boletim vamos saber sobre as pioneiras da ciência no Brasil. Vamos conversar sobre a publicação que reúne trajetórias de mulheres que fizeram parte da vanguarda do saber científico. E você participe, mande perguntas e comentários ou envie sugestões de temas para a gente debater aqui. Entre em contato pelas nossas redes sociais. Pioneiras da Ciência no Brasil é o nome da publicação lançada pela SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. O livro conta histórias de cientistas com contribuições relevantes para o desenvolvimento científico do país. São registros históricos com reflexões atuais, como o acesso à educação e o papel de homens e mulheres na sociedade. Para explicar mais sobre isso, convidamos uma das organizadoras do livro, a professora de Economia da Universidade Federal Fluminense, doutora Ildete Melo. Olá, doutora, tudo bem? Seja bem-vinda. Muito bem. Muito obrigada pelo convite, quer dizer, é sempre um prazer participar desse canal. Eu já tive outra hora nele, quando ela era presencialmente. Então, e o significado que tem a Fiocruz para a sociedade brasileira. Então, é um enorme prazer estar aqui nessa conversa com vocês e com a sociedade brasileira. É isso, o prazer também é todo nosso. E a gente já começa, então, assim, querendo entender um pouco mais do contexto da publicação quando ela foi lançada. A gente sabe que é uma publicação lançada em 2006 e que reverbera até hoje. Qual era aquele contexto naquele momento? Foi uma publicação que a SBPC fez sobre os cientistas do Brasil. Então, nesta publicação, você tinha quase que perto de uma centena de personagens e tinha cinco ou seis mulheres só. Todos os demais cientistas eram homens. Eu e a física Lígia Rodrigues, nós éramos acadêmicas e feministas. Ela atuava junto das físicas brasileiras e eu atuava no movimento, mas também fazia já muitas pesquisas com o mercado de trabalho, que era o tema que era mais próximo do meu campo de estudos. Embora eu, como eu trabalhava com história econômica, eu também buscava entender por que há um silêncio tão grande na história. Você praticamente não encontra figuras históricas femininas. Algumas rainhas, algumas cabeças coroadas. Mas não dá dez rainhas na história europeia e nas presidências dos países, por exemplo, da longa democracia americana e tal. Não tem presidentas. Então, o Brasil tem 130 e poucos anos de república, tem uma mulher eleita em toda essa história. Então, nós, naquela época, nem se pensava na Dilma nem nada, mas nós fomos atrás. Que história é essa que não tem mulher na ciência? E aí fomos escavocar. Começou uma pesquisa em 2005, tentando conversar com os pares, com os físicos, com os químicos, com os matemáticos, quem eram as mulheres que se destacavam. E aí fomos nessa pesquisa historiográfica, de entrevistas, atrás delas. Elas existem. As mulheres, elas estão próximas dos saberes científicos desde o século XVIII. Só que elas estão esquecidas, elas são silenciadas. A própria, a principal cientista que nós temos na história, que é a Marie Curie, que inventou a radiografia, descobriu o polônio e tal. Ela é a única mulher que tem dois dobéis na história. Mas, mesmo assim, ela ganhou junto com o marido e com mais outro pesquisador. Só depois é que ela ganhou um sozinha. E ela é reconhecida como a mulher mais significativa da história das mulheres do planeta Terra. Então, tudo isso foi o que nos motivou. Quer dizer, foi dizer, existem mulheres. Elas estão simplesmente esquecidas. Ou ficam por trás de... Atrás de cada grande cientista tem também uma grande cientista. Então, foi esse desafio que nós topamos. E a SBPC encampou. Porque nós éramos também... Eu participava da diretoria da regional da SBPC do Rio de Janeiro. A Lígia, a física Lígia Rodrigues também. E a regional do Rio de Janeiro também tinha uma coordenadora mulher, uma socióloga. E o físico, Enio Candote, era o presidente. Então, nós tínhamos relações pessoais por conta de pertencer a universidades próximas. Quer dizer, o UFRJ, a UF e tal. Então, tudo isso favoreceu. Mas nós fizemos uma pesquisa com recursos próprios. Nós viajamos para São Paulo para entrevistar as pessoas e tal. Tudo com recursos próprios. Porque dinheiro para pesquisa feminista, não agora é que tem. Mas naquele momento, nada. Mas foi gratificante. Se já é difícil, ainda é difícil hoje, imagino, há 10 anos. Então, a gente até está falando aí um pouco desse contexto para trazer quem eram, quem são essas cientistas e para entender o momento. Porque elas são aí 19, não é isso? Que estão nessa publicação. Mas cientistas... Que cientistas? Qual o perfil? Havia diversidade, não diversidade? Que é uma questão que a gente fala muito hoje. Além da questão da equidade de gênero, de ter a equidade de raça também. Então, é importante falar sobre isso. Essa é uma questão... Você tocou numa questão chave. Primeiro, a ciência é misógina, branca e, portanto, masculina. Isso no mundo inteiro. Essa questão da diversidade, nós perseguimos. Na pesquisa inicial, a de 2006, não encontramos. A gente deparou-se com a Virginia Bicudo, por exemplo, mas a gente tinha critérios que tinham sido elaborados para definir o que é uma pioneira. E nesses critérios, elas não entravam. Quer dizer, como essa pesquisa foi avançando e ela é sempre uma pesquisa muito... que a sociedade discute muito essa questão, nós fomos trabalhando. Eu já fiz dois artigos depois disso. Um para os 70 anos da SBPC, porque ela pediu, porque, ou bem ou mal, a SBPC foi quem deu o pontapé. Porque a pesquisa era por recursos próprios nossos, mas a SBPC publicou o livro. Então, essa publicação do livro marcou a história da sociedade brasileira pelo progresso da ciência. Então, as mulheres apareceram, entendeu? E, depois disso, a gente já fez duas maté... Eu fiz um artigo para a revista dos 70 anos da SBPC. Ao completar 70 anos, virou setentona e lembrou das mulheres. A gente fez uma reportagem. E, depois, outra revista, Leituras de História, também fez, que foi agora, já em 2019, pediu para nós reescrever a matéria. Nós reescrevemos a matéria e, agora, nós dissemos, não, nós vamos quebrar uma questão e vamos colocar quem são as pioneiras dos feminismos negros e da ciência. E trouxemos a Lélia Gonzalez, a Virginia Bicudo, que, antes, a gente tinha tentado, pesquisado, mas não... E, portanto, trouxemos também a Beatriz, a Beatriz Nascimento, que é a primeira mestre em História pela UF Negra. Então, isso tudo, quer dizer, você vai trazendo os novos tempos, as novas questões para o meio. E a ciência tem que, a gente tem que quebrar esse paradigma de que a ciência é um espaço só dos homens, porque a ciência é um espaço de poder, embora, quer dizer, é um espaço de poder junto com o Estado, quer dizer, você tem o Estado e tem os cientistas. Vejam, por exemplo, agora a pandemia. A ciência enfrentou o governo, enfrentou e enfrenta um debate sério. E aí, de nós, do Brasil, se não tivesse a ciência, vamos dizer, topando dizer não. Não é assim. A vacina é eficiente, então, tudo isso. E a Covid, a pandemia, para mim, foi a maior surpresa. Ela escancarou os laboratórios da Fiocruz, das universidades. Para quê? Para mostrar às mulheres. Nunca apareceram tantas mulheres fazendo ciência. Olha, a pandemia ceifou muitas vidas e nos inferniza até hoje. Mas, desse ponto de vista, ela mostrou, as mulheres mostraram sua cara. Nós estamos lá nos balcões, nós somos responsáveis pelas descobertas e somos também administradoras. A Fiocruz está na mão de uma mulher. Viva a Nisa Teixeira, Nisa Trindade. É isso. E aí, aproveitando até toda essa empolgação aí da senhora para trazer para a gente, né, sobre esses critérios, né, que a senhora até mencionou, a gente elaborou aqui os critérios para falar das pioneiras. Então, o que é ser uma pioneira? Era ser uma mulher que estava ali num espaço totalmente dominado por homens, ser a primeira, ou era por conta dos feitos, das realizações dessas cientistas? Qual foi o critério aí para definir pioneiras? No primeiro, primeiro, a gente precisa dizer o seguinte, que no século XX, só do século XX, as mulheres conseguiram vencer o analfabetismo e avançaram no processo educacional. Portanto, quer dizer, e o processo educacional é o passaporte para a ciência, para as carreiras acadêmicas, para fazer as ciências, né? Então, e também para você conhecer a produção científica de cada uma. Então, quando você começou a elaborar, como eu te falei, nós entrevistamos, por exemplo, para as ciências físicas, para química, para matemática, a gente entrevistou os principais nomes masculinos, que eram os matemáticos, os físicos do Brasil. E começamos a saber quem, quais eram as mulheres que eles indicavam e tal, como é que era o critério. Mas o primeiro critério era ter um curso superior e ter doutorado, e ter completado o ciclo da carreira acadêmica. Então, a primeira física brasileira que tem doutorado, e em 1948, a primeira é Sônia Arche, Sônia Arche, e ela ainda foi orientada pelo DIU, e é em Cambridge. Ela, só que ela morreu quando chegou no Brasil, era professora da USP, do Departamento de Física da USP. Ela morreu quatro meses depois que chegou, entendeu? Então, mas ela é o primeiro doutorado. Então, você tinha outras físicas, que aí você vai, a própria, uma física que trabalhava com o César Lattes. César Lattes é o maior nome da ciência brasileira. Provavelmente, se tivesse feito a pesquisa dele na parte norte do planeta, nos Estados Unidos, ele tinha ganho o Nobel. Ele não ganhou o Nobel porque ele pesquisa no Sul. E abaixo do Equador, só tem Nobel de literatura e de paz. Porque também tem critérios hegemônicos da hegemonia da sociedade moderna, capitalista, que está na Europa e está nos Estados Unidos. Porque a ciência é europeia. Todo o seu desenvolvimento, quer dizer, por isso que vem só de homem branco e tal, parará. Então, você está incorporando agora, quer dizer, por exemplo, a descoberta da Ômicron, que foi lá na África do Sul, foi pela população africana. Tinha brasileiro na equipe e a população da África do Sul, os negros da África do Sul. É um tento. Quer dizer, isso é a diversidade explodindo na cara da sociedade. Para nós, portanto, como eu, por exemplo, convivi com Lélia Gonzalez, fazendo política com ela, porque ela era socióloga e eu sou economista. Mas nós fomos do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. A Beatriz, eu também conheci, mas ligeiramente, porque ela foi assassinada, mas foi assassinada por um feminicídio. Então, é um dos primeiros feminicídios que explodam da nossa cara. O marido foi para matar a amiga dela e ela estava junto e ela levou a bala também, entendeu? Aqui no Maitá, no bar do Maitá, em 95. Então, a Iabicudo era uma psicóloga da década de 30. Então, naquela época, você nem tinha doutorado. A USP estava silenciada. A USP foi inaugurada em 34. A UFRJ é de 1920, porque o Brasil não tinha universidade. A gente tinha faculdades isoladas. Aqui e ali, uma em cada canto do... Em Recife, na Bahia, em São Paulo e no Rio de Janeiro. E do resto, o resto vem toda no século XX, porque essa questão é uma questão do século XX no Brasil. Perfeito. A gente já está caminhando aqui para o finalzinho do nosso boletim. E aí, eu queria que a senhora trouxesse, né? A gente falou aqui com tanta emoção, com tanta força sobre a importância das mulheres cientistas. E aí, quem está acompanhando e quer conhecer como faz? É possível encontrar a obra? Está disponível lá no site da SBPC? Se entrar no site da SBPC, eu não sei. Mas no site do CNPq, nós... Quer dizer, porque tem mais coisa para que eu posso comentar rapidinho. Porque, por exemplo, eu fui coordenadora dos programas de Mulher e Ciência da Secretaria de Política para as Mulheres, na segunda gestão do Lula e na primeira gestão da presidenta Dilma. Então, uma parceria com o CNPq forte do Grupo Mulher e Ciência, a gente colocou esse livro e os verbetes das pioneiras para cada um dos ramos científicos no site do CNPq. Então, vocês encontram e a gente tem atualizado, porque a gente tem atualizado com os novos... Ao longo, porque a partir de 2014, esse site está sendo atualizado pela equipe do programa Mulher e Ciência, a Maria Lúcia Braga, que trabalhou conosco. Inclusive, as duas últimas matérias da revista Leitura de História e da SBPC, a Leitura de História assina comigo, porque a gente trabalhou juntas. Então, todo mundo pode ter acesso a uma pesquisadora para cá, a uma ou duas pesquisadoras por ramo científico, para matemática, para psicologia, para história, para economia. Então, tem uma com os verbetes delas. Muito obrigada, viu, pela sua participação e até a próxima. E você fique com a gente, confira a nossa programação e o podcast Corona Fatos sobre a pandemia, disponível no site do Canal Saúde e nas plataformas digitais. Te vejo por aqui toda segunda, quarta e sexta, às três da tarde e depois às sete e meia da noite na TV. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri